Estamos de volta, você já conhece o novo investimento da Arte Construções? Estou falando do Palácio Monticello, um empreendimento de alto padrão, luxuoso e muito bem planejado. Ficou curioso? Então veja mais um pouquinho no comercial. Chegar ao topo só depende de você. A Arte Construções apresenta o Palácio Monticello. Conforto, beleza e sofisticação na área mais valorizada de Teresina. Quatro apartamentos por andar, duas coberturas com salas amplas e espaço gourmet integrado. Localizado na rua Napoleão Lima, bem próximo da Avenida Homero Castelo Branco. Uma obra de primeiríssima qualidade. O melhor que você pode oferecer à sua família. Palácio Monticello, nas melhores imobiliárias. E em nossa última reportagem, você vai ver. Nossa equipe conversou com a jornalista Maia Veloso sobre o novo formato do programa Falando Nisso. Você vai saber por que João Cláudio Moreno resolveu transformar sua residência no cenário de gravação do seu programa. E ainda a irreverência de Amaury Jucá, que agora também pode ser assistida em um papo descontraído no programa Papo de Boteco. A Rede Meio Norte está cheia de estreias. E dentre os programas diferenciados que já estão no ar, Três se destacam por aliar inteligência, temas instigantes e humor na medida certa. Falando nisso, Papo de Boteco e João Cláudio em casa. A jornalista Maia Veloso, inquieta, engajada e comprometida com tudo o que abraça, Recebeu o Meio Norte Repórter e contou um pouco do que já viveu no campo profissional. Ela já trabalhou nas principais emissoras do Piauí. E em seus 24 anos só de TV Meio Norte, teve a oportunidade de percorrer o Brasil fazendo o que gosta. E variar estilos que vão do entretenimento ao jornalismo. Eu trabalhei em 15 emissoras diferentes do país, em 15 estados brasileiros. E em Fortaleza foi a primeira praça. Depois de Fortaleza terminou eu indo morar em outros lugares. Em Belo Horizonte, em São Paulo. E aí na Meio Norte eu fiz vários projetos. Falando nisso, é o último deles, né? É o atual, na verdade. Maia foi âncora por seis anos do telejornal 70 Minutos, que agora é comandado pela jornalista Virginia Fabris. Nesse período, ela faz questão de lembrar pessoas que contribuíram de forma colaborativa com a informação levada ao telespectador. Eu já passei pelo jornalismo diário várias vezes, né? Nos 70 Minutos, eu vim a convite da direção da emissora para ocupar a bancada e ser âncora do telejornal, que seria o último da casa no dia. Dividi a bancada primeiro com o jornalista Fenelon Rocha, depois com o saudoso jornalista Carlos Augusto de Araújo Lima, depois com o Rômulo Rocha também, que hoje está em Brasília, e por último com o jornalista Arimaté Carvalho. Eu sempre gostei de estar bem acompanhada. Após um ano com o programa Falando Nisso, em formato só de entrevista, a atração ganha nova cara. O primeiro talk show da TV piauiense é considerado um desafio para Maia Veloso, pois é a experiência pioneira no Estado, e que precisou receber por suas características particulares, adaptações o tempo todo. Maia acredita que a Rede Meio Norte acerta em cheio, ao lançar uma programação que realça uma particularidade já vivenciada pela Meio Norte, a de ser pop e popular, e que, falando nisso, dialoga com a nova campanha. Eu acho que é o programa que mais, se não é o que mais, é um dos que mais se adequa, porque eu acho que o popular não é o populesco. O popular é o que fala de todos os conteúdos, e o Falando Nisso Talk Show fala de todos os conteúdos. À medida em que ele tem humor, ele tem música, ele tem conteúdo jornalístico, e ele tem a plateia, que tem todos os conteúdos. Então, ele é absolutamente popular, e ele está literalmente no meio do povo. Ele é o único programa da Meio Norte que tem plateia. De Piripiri, vem as mais novas contratações da Rede Meio Norte. O jornalista e simplesmente o maior humorista do Brasil, o João Cláudio Moreno, que em 2014 completa 47 anos de idade, e 24 de carreira profissional, e também um dos maiores destaques do humor brasileiro, a Mauri Jucá, que celebra 20 anos de atividade, 10 deles atuando profissionalmente. Os dois humoristas já passaram pela Meio Norte e estão de volta, depois de ganharem o Brasil, em apresentações que arrebatam o público. Trabalhei na TV Meio Norte, quando ainda era TV Timon, isso nos anos 90, 92, 93. Eu fiz um programa aqui, chamado A Química do João Cláudio. Era diário e era um programa muito bem feito para a época, muito bem editado. Eu não tenho todos os programas, mas guardo alguns nos meus arquivos. Como vai, depronto? Não tá, seu dia? Seu domingo, não. Eu talvez seja mais novo do que você, domingo. Você tá bom? Pega o microfone, fala no microfone, segura o microfone, assim, fala direito. Você quer café ou quer vinho? Vinho. Hum, chique. Aí tomar vinho do bosto, legítimo, viu? Já tinha tomado vinho do bosto? Nunca. Tô tomado, todo o tempo. A primeira vez. Eu vou botar aqui de baixo, senão o menino Carlos Feitota toma o resto. Eu queria fazer algo diferente, porque programas de entrevista tem muitos, muitos, né? Ali teria que ser um programa que misturasse entretenimento, música, humor, a minha memória, informação, sugestão, a minha opinião, e tendo um pano de fundo que eu achei que poderia ser a minha casa, porque conversando com os amigos me disseram que há sempre uma enorme curiosidade a respeito de mim, da minha maneira de ser. Ele vai acontecer no prazo de validade, enquanto for possível conciliar a expectativa com possibilidade, que me dê prazer fazer, que tenha uma resposta financeira, evidentemente, para a TV e para mim, que a equipe se sinta satisfeita fazendo uma coisa original, diferente, que seja prazeroso. Eu comecei aqui na TV Meio Norte, né? Meu primeiro trabalho era o Perturba, um personagem que me deu visibilidade em todo o estado. Onde eu ando ainda é hoje, onde eu passo, perturba as pessoas, perturba, perturba. E depois fiz em outras emissoras, também trabalhei com outros personagens, outros esquetes. E aí o Urias me fez um convite para fazer parte da nova programação da TV com dois projetos. Fazendo uma participação no programa Falando Nisso, nesse novo formato, com a Maia Veloso. É que está muito bacana, muito legal de se fazer. E também para ter um espaço para mostrar o meu trabalho. Uma coisa voltada só para o humor. Onde eu pudesse comandar, onde eu pudesse dizer o que é que eu quero, de que forma é que eu quero. O Urias me deixou bem à vontade, me deu as condições necessárias, junto com o Paulo, para que a gente pudesse fazer o projeto que a gente está fazendo. E aí, a princípio, seria sobre vizinhança. Aí o Urias disse, pô, por que a gente faz o negócio do boteco? Por que a gente não faz o boteco? E aí surgiu o papo de boteco. Que o veinho estava namorando com a veinha, passando assim pelo campo. Já disse, minha filha, você se lembra daquele tempo que a gente namorava aqui, encostado no pé deste morão? Ela disse, com essa besta, José, uma hora dessa. Que com essa mais besta? Minha filha, vamos se lembrar daqueles tempos. Até com muita insistência a veinha foi e cedeu. Começaram aquele namoro, aquele pega, não pega, aquele acostas daqui, acostas dali. Daqui a pouco a ver está... Ela disse, minha filha, naquele tempo você não se tremia desse jeito. Ela disse, mas meu filho, naquele tempo, a cerca não era elétrica. Coitada, infeliz. Em comum, os humoristas têm a grande capacidade de fazer todo mundo cair na risada. Mais baixo que eu, tu. Quais são do irmão, tu, né? Quanto, metem quanto, tu? Os 60. Não, eu 65, minha filha. Não queiro diminuir. Então, não passou. Aí. E corta. Corta. Ai, não sobe não. Subi não, o que foi? Ai, não sobe não, a menina não sobe não. Ai, Chica, tu já começou com tuas friscuras, mas faço fuleiragem. Ai, nem lhe conto, minha filha. O que tá? Minha filha, agora você vai contar, porque você já me coisou aqui, o que é? Não, conto não, porque depois vão dizer que eu sou fofoqueira. Eu não sou fofoqueira. Mas carregam estilos particulares. A Mauri diz que até hoje tenta superar a timidez. Alguém acredita? E que caiu de paraquedas no mundo do humor. Já João Cláudio Moreno, por ser também um grande estudioso, diz que a fama de ser intelectual já o atrapalhou algumas vezes. Eu não tinha pretensão nenhuma de ser humorista. Não tinha pretensão. Eu fazia teatro, sempre fui ator. E um convite uma vez, o Dirceu, diz, vamos fazer um show de humor. E eu digo, não me vejo no palco fazendo um show, contando histórias de humor, essas coisas e tal. Mas aí surgiu a ideia, começamos a escrever devagarinho, levamos uns dois anos escrevendo, um ano e pouco. Aí quando surgiu o Jumento e o Bode. Mas assim, mas já começamos bem, bem prestigiado, muita gente na estreia, logo no primeiro final de semana. E daí em diante foi uma sequência, uma consequência, na verdade. Olha só como isso é verdade, comparar um jumento com um bode, não tem nem cabimento, isso é maldade. É verdade, você tá com a razão, entre os dois não existe igualdade. O jumento tem uma qualidade, mas o bode tem nível de lindade. Esse lado de intelectual até me prejudicou muito, porque na TV Globo, todas as propostas que eu fiz na TV Globo me diziam, o seu humor é muito intelectual. Então eu não tinha assistido ainda meus espetáculos, porque é um espetáculo que tem apelos muito populares. Eu me ressinto de ser ainda um artista de elite, assim, elitizado, elitista. Quando eu vou nas cidades do interior, o público que me assiste ainda é a elite da cidade. Eu gostaria de ser um artista de todas as camadas populares, como o Luiz Gonzaga, que vai da classe A à classe Z. Um artista como os artistas de rua, os camelôs, que eu admiro, que eu paro e olho. Então eu até procuro desconstruir essa imagem. Em sua volta à Rede Meio Norte, a Maurício K resolveu montar um boteco que funciona nas tardes de terça, quinta e nas noites de domingo. Um espaço de descontração e muita gargalhada com personagens incríveis, que para a Mauri, é não apenas um espaço de promoção do humor, mas também de descobertas na programação que acredita que a pop está no meio do povo. Eu acho, não, eu tenho certeza que a equipe de criação foi muito feliz ao escolher esse mote da campanha. Meio Norte é pop, é popular, no meio do povo. Porque é exatamente esse sentimento que as pessoas têm com a TV e que a TV tem com a população, de estar perto, de estar todo dia mostrando aquilo que as pessoas querem ver, o seu dia a dia. Eu acho que todo espaço que a gente possa ter e colocar à disposição é bom, né? Porque você vai poder abrir espaço para pessoas que ainda não têm essa oportunidade, não têm esse espaço para estar mostrando o trabalho. É o caso da Nayana Lima, que é uma menina lá de Piripiri, ganhou o Festival de Humor o ano passado. Eu a vi em cena, fiquei encantado com o trabalho dela. Eu digo, essa menina tem futuro. Então, quando o Urias me falou do projeto, a primeira pessoa que eu pensei foi ela. Liguei para ela, você quer fazer televisão? Ela disse, eu quero fazer o quê? Televisão. Quero. E está arrebentando, está muito bem a Nayana, agrada todo mundo. Todo mundo que, pô, essa menina é muito boa, tem potencial. Com João Cláudio em casa, o humorista não abre apenas as portas de sua residência. É um verdadeiro reality show. João Cláudio diz que não se pertence, em parte quer satisfazer a curiosidade dos telespectadores e, por outro, realizar um desejo de compartilhar suas histórias com quem sempre o prestigiou. Eu danço, brinco, interpreto, visto meus personagens, ensaio na frente do espelho, tenho muitos livros, muitos DVDs. Como eu não posso compartilhar isso, literalmente abrir a porta da minha casa para milhões de pessoas que gostam de mim, que convivem comigo, que me acompanham, que gostam do meu trabalho, eu faço isso através desse recurso maravilhoso que a televisão inserir dentro da minha casa um número maior de pessoas para me conhecer, nu e cru como eu sou, ou desmistificar a lenda ou então torná-la ainda maior. Eu acho que é um privilégio para o Piauí ter uma rede de televisão, que procura se expandir, que entra nos outros estados, que tem uma programação inteiramente local, valoriza seus profissionais e tem uma comunhão, um diálogo constante com a comunidade e a nossa realidade. Isso aí é para a gente parar um pouco, pensar e valorizar. E a programação nova, toda a campanha, pop, popular, acertou na mosca, porque o pop, ele não é o popular. O pop é um popular cult, que ele estabelece, dá prestígio. E eu acredito que depois disso tudo a TV, a Rede Meio Norte adquiriu com a programação diferenciada, não totalmente assim, uma unidade, com um certo prestígio que precisava ter. E eu acredito que está tendo e vai ter ainda mais. E a gente fica por aqui. Mas antes, quero lembrar dos nossos parceiros. Rondinelli Albino, das Lojas Noroeste. Doutora Raquel Vilar, do Hospital de Óleos Francisco Vilar. Lieda Tourinho, gerente da locadora de veículos Eivis Renteacá. Arquiteto Carlos Portela, da Arte Construções. Sou Fieri, empresário e gerente de comunicação do CETUT. Todos que fazem o centro universitário Uninova FAP. Fontenelle Brito, da Terno e Companhia. E não esqueça, sábado é dia de reprise do programa. Agora, com novo horário, de 22h45 às 23h45. E ainda, você revê nossas matérias pelo blog www.meionorte.com.br Obrigado pela companhia. Fiquem com Deus e até o próximo encontro.